Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 19 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. A Lua continua sua jornada através do seu signo esta manhã, querido Touro, compartilhando uma doce conexão com Netuno antes de se aproximar de Helios para a Lua Nova de hoje. Este evento astrológico revigorará e suas habilidades de manifestação serão particularmente pronunciadas quando você definir intenções para os próximos seis meses. Apenas certifique-se de enviar seus desejos antes que a tarde chegue e luna entre ingênuos, mudando o seu foco dos reinos etéreo para o material. Enquanto isso, Plutão intervém para ajudá-lo a se sentir fortalecido em sua carreira, embora você precise se sentir confortável para iniciar a mudança em situações que seguiram seu curso. Você pode especular facilmente o que está prestes a acontecer. E você tem uma atitude expressiva com habilidades de comunicação impressionantes. Então apenas se esforce pelo que você quer. Abstenha-se de entrar em qualquer altercação com pessoas agressivas que estão sempre encontrando falhas. As coisas podem ficar difíceis na frente profissional hoje, e mesmo que você não tenha trabalho pela frente, parece que haverá algum tipo de jogo de poder em mãos, então fique atento. A lua intuitiva está explodindo em seu signo, e em sua primeira casa de auto-expressão e ação, ao longo do dia, formará uma quadratura tensa com o revolucionário Plutão em sua décima casa de objetivos de carreira e realizações de longo prazo. Este é um dos trânsitos mais perturbadores da astrologia, pois Plutão dificilmente é um planeta suave e amoroso, sempre que ele estiver envolvido. Você pode ter certeza de que as coisas serão intensas, para dizer o mínimo, e como ele está atualmente vagando pelo setor de sua carreira. Você provavelmente estará muito ciente de seu comportamento. Afaste-se de qualquer situação combustível, se possível, porque parece que você pode queimar seu fusível e acabar com suas chances no processo. A configuração planetária de hoje é auspiciosa para o seu avanço profissional. O dia provavelmente também será benéfico monetariamente, pois seus investimentos podem render retornos favoráveis. Sua concentração melhorará e sua vida familiar provavelmente será mais feliz. É um bom momento para se conectar com os colegas, pois isso promoverá felicidade e positividade. Além disso, pode haver conquistas em relacionamentos românticos. A saúde de seus pais melhorará, aliviando um período de tensão. Sua liderança e carisma podem ter sido observados por pessoas próximas a você. Pode aumentar sua popularidade em reuniões sociais. Para alcançar os resultados desejados, os alunos devem reorientar seus pensamentos e começar os preparativos novamente. Alguns de vocês podem se mudar para o exterior após um longo atraso. Alguns de vocês são capazes de realizar reparos domésticos. Provavelmente será concluído dentro do cronograma. A lua nova de hoje é sobre você, querido touro. Você está mais motivado, inspirado, determinado e esperançoso e está trazendo essas atitudes para o mundo. A próxima semana é um momento para se reinventar ou para um novo começo relacionado à sua abordagem do mundo, imagem pessoal, independência e atitude ou perspectiva. As oportunidades provavelmente se abrirão para você nos próximos dias. Sua vontade de ser contado, visto e ouvido emerge, e você pode querer atualizar sua apresentação ou imagem pessoal, o que pode levar a um novo começo. Especialmente se você sente que os outros não estão entendendo você, este é um momento para esclarecer as coisas. Evite se apressar em novos lançamentos ou iniciativas, visando o seu próprio ritmo. Você quer ação e faz tudo com o estilo hoje. Você pode ser particularmente motivado a se desafiar mentalmente. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte É tudo sobre você, Touro! Com a lua nova ocorrendo em seu signo hoje, você pode sentir que tudo é possível em sua vida profissional. As luas novas representam um novo ciclo de seis meses, portanto, este pode ser um excelente momento para definir a intenção de autocrescimento e autoaperfeiçoamento para se tornar o profissional que você deve ser. Dado que Mercúrio em seu signo também fará cestil com Netuno em peixes, você pode usar esse trânsito sonhador para se sintonizar com suas visões do tipo de profissional que deseja se tornar. É um bom momento para realizar um investimento que você planejou há algum tempo. As estrelas estão posicionadas favoravelmente e se você não for muito apressado, poderá obter bons ganhos. Não tenha medo de pedir conselhos a terceiros e examine ofertas atraentes com muito cuidado antes de fazer qualquer coisa. O sucesso financeiro é então garantido. É um momento poderoso para fazer mudanças, Touro. Você pode lutar para confiar em suas emoções neste momento, mas quanto mais confiar, mais verás coisas de uma perspectiva mais clara. O caminho a seguir pode não estar claro neste momento quando se trata de suas finanças e você pode sentir uma sensação de confusão. Mas confie em si mesmo que as coisas funcionarão como deveriam. Outros podem vir até você para pedir conselhos e você ficará muito feliz em oferecê-los. Lembre-se sempre de que a forma como as coisas são ditas é tão importante quanto o que é dito, Touro. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de maio são 1, 33, 25, 40, 19, 37 Amor diário O período mais importante de todo o ano chegou para você, Touro. Isso ocorre porque uma lua nova em sua primeira casa solar de identidade amanhece a partir de hoje. Sua energia coará na próxima semana e o encorajará a aproveitar o dia e fazer um esforço consciente para construir a vida dos seus sonhos. Debata como você gostaria que o romance desempenhasse um papel no próximo ano e use esses dias para lançar as sementes dessa história de amor. Seja solteiro ou casado, mostre ao mundo que o torna verdadeiramente especial e deleite-se com sua autenticidade e poder. Seu relacionamento enfrenta mudanças. É hora de finalmente resolver mal-entendidos de longa data e deixar de lado quaisquer disputas antigas. É provável que, no processo, a emoção em seu relacionamento seja reacendida e, em vez disso, vocês passarão momentos muito agradáveis juntos. Existe a possibilidade de que outra pessoa entre em sua vida e a vire de cabeça para baixo. A lua está em Touro e na sua primeira casa hoje, isso enfatiza a importância do amor próprio em seus relacionamentos românticos. É fácil para você lembrar que você é tão importante e digno de cuidar de suas próprias necessidades e desejos quanto os de seu parceiro. Se não, hoje seria um ótimo momento para definir a intenção de praticar mais isso. Os relacionamentos são muito mais saudáveis e bem-sucedidos quando as pessoas envolvidas são capazes de experimentar profundidade e intimidade por conta própria. Isso indica que você e seu amante estão se unindo como dois seres independentes e realizados e têm muito menos probabilidade de cair em padrões de codependência. No trabalho Sua capacidade de se comunicar de forma eficaz no local de trabalho parece ser afetada devido a algumas ações tomadas contra você. Você pode ser acusado de violar a confiança e a confidencialidade da organização com a qual está trabalhando. Mantenha a calma e tente considerar as necessidades das outras pessoas. Isso logo funcionará a seu favor. Ponto Você se depara com mudanças decisivas e positivas na forma como ganha dinheiro. Não seja evasivo ou tente evitar novos desafios ou tarefas maiores que anteriormente você administrou satisfatoriamente. Seu impulso interior permite que você alcance seus objetivos. Metas há muito perseguidas estão finalmente ao alcance da realização. A lua está em touro e na sua primeira casa. Isso está pedindo que você entre mais em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja que aconteça. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante certificar-se de que você se apresenta como alguém que pode liderar e ter automotivação. Quando as pessoas procuram ver quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde Dores e dores menores que o incomodaram nos últimos dias irão desaparecer. Eles deixarão uma sensação persistente de fadiga da qual você precisará de mais alguns dias para se recuperar. Concentre-se em um estilo de vida mais saudável. Inicie um regime de exercícios e ajuste sua dieta, mudando para opções mais saudáveis. Remédios caseiros preventivos podem ser benéficos para você. Você está motivado e aproveita ao máximo as reservas de energia que possui. Muita atividade física melhora o seu bem-estar geral. Sempre que possível ao invés de usar o carro, caminha até o seu destino. Fazendo isso você percebe quanta força e agilidade você adquiriu e ganha uma massagem esportiva para relaxar. Durante o trânsito da lua em touro, touro pode se sentir mais impulsivo e inquieto do que o normal. É um bom momento para eles se concentrarem em encontrar equilíbrio e estabilidade. Comer alimentos básicos como tubérculos, grãos integrais e proteínas magras pode ajudá-los a se sentir centrados e focados. Exercícios de baixo impacto, como yoga ou pilates, também podem ser benéficos, pois ajudam o taurino a se conectar com o corpo e a encontrar o equilíbrio. Para os cristais, o taurino deve experimentar a tomalina negra, que pode ajudá-los a liberar qualquer energia negativa e cultivar uma sensação de segurança. Você também pode praticar a atenção plena ou outras formas de meditação para encontrar paz interior e tranquilidade. Família e amigos Pacotes de boas palavras viajaram de você para seu parceiro. Várias vezes você disse ao seu parceiro o que ele significa para você. Agora é a hora de alguma ação. Prove o valor do seu amor por meio de alguma ação e hoje você poderá realizar o mesmo. Seu parceiro pode ficar agradavelmente surpreso ao testemunhar a manifestação do amor. Por mais que você queira perseguir seus desejos e fazer o que quiser em um dia como hoje, parece que haverá algo menos do que agradável chamando seu nome agora. A lua está se movendo através de seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, então seu foco está em você e em deixar suas paixões guiá-lo. Mas essa energia é seriamente controlada graças a uma quadratura perturbadora entre a lua e o poderoso Plutão em sua décima casa dos objetivos de carreira e reputação profissional. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.